Olá pessoal, bem-vindos a mais um dos vídeos aqui do canal. Hoje a gente vai conhecer a estação de Van Lowe. Eu acabei de guardar a minha bicicleta no bicicletário, está bem ali. E vamos conhecer essa estação, bater perna por ela. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, então a gente vai conhecer junto. Vamos começar dando uma olhadinha no mapa. Bom, então dando uma olhadinha no mapa, no diagrama de linhas. Esse é o diagrama de linhas daqui da Holanda, dos Países Baixos. E a estação Van Lowe está aqui embaixo, no sul do país, perto da fronteira com a Alemanha. Vou dar um zoom só um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Então a estação Van Lowe fica bem próximo da fronteira com a Alemanha, que é essa parte cinza do mapa, mais escura. E a gente vê que tem quatro linhas. Tem essa linha verde, que é operada pela NS. São os trens intercidade, aquele trem de dois andares que sobe o país e vai até o aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. E tem mais essas outras três linhas, que são operadas pela Riva. Essa linha, vamos chamar de Bege, vem lá de cima de Neymerheim, bem perto da fronteira com a Alemanha, beirando aqui até Hurmund, que é mais para o sul do país. Essa, vamos chamar de Salmão, é um serviço parcial. Esse pontilhadinho indica que ela só chega até Venlo no horário de pico. E essa outra linha azulzinha, você vê que ela está indo para fora da parte branca, então ela começa na fronteirinha da Alemanha e entra na Alemanha, passando por Düsseldorf e outras cidades, incluindo o Buppertal, que é aquela que tem os trens suspensos, que eu estou doido para ir lá conhecer. Enfim, chega de mapa, vamos dar uma olhada na estação. Eu estou aqui no bicicletário subterrâneo, que fica na parte anexa à estação. Para entrar aqui, você precisa ter o seu cartão de transporte, e nesse caso não pode ser um cartão de débito, precisa mesmo ser um cartão de transporte. Aqui a gente tem as OV-Fits, que são as bicicletas de aluguel dos trens na Holanda. E aqui está a entrada do bicicletário, onde eu vou fazer a saída, colocando o meu cartão de transporte. Hoje está um dia de sol bem agradável no verão aqui da Holanda, fazendo 24 graus. Se você gostar desse vídeo, já deixa o like, e confira aí na playlist os demais vídeos das estações de trem aqui da Holanda. Bom, aqui a gente tem um largo com um bicicletário bem grande, um bicicletário externo, além desse bicicletário interno, e aqui a gente tem a estação. Vou dar uma andadinha aqui por fora primeiro. Eu não vou ali no bicicletário de fora, porque vocês já viram bastante esses bicicletários em outros vídeos. Mas eu vi que ali na frente tem um terminal de ônibus, então acho que vale a pena passar aqui primeiro. Vamos dar mais uma olhadinha na fachada da estação. Bem grande, bem bonito. A gente já vai caminhar lá por dentro. A gente está aqui hoje no sudeste, nos Países Baixos, bem perto da fronteira com a Alemanha. E aqui você já consegue fazer, enfim, baldeação para trens que seguem viagem por dentro do país vizinho. Aqui ao lado, como eu mencionei, a gente tem esse terminalzinho de ônibus e é interessante ver, eu já estou vendo ali no fundo que tem um ônibus que é elétrico e que está fazendo carga ali no ponto final. Os bicicletários, os ônibus, tem uma espécie de pantógrafo que levanta na estação terminal e aí ele fica ali paradinho fazendo a recarga antes da próxima viagem. E aí tem um painel com as linhas, vamos dar uma olhadinha rápida. Hoje é domingo, então tem menos partidas hoje. E aqui um mapa e tabela de horários das linhas de ônibus. Dá um pausa aí no vídeo para você ver com calma. Então agora a gente vai entrar na estação. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, então a gente vai conhecer junto. Já vi que ali do lado tem uma loja de câmbio, para você trocar moedas se precisar. Alguns degraus, tem essa área externa aqui mais elevada, que a gente pode ver um pouquinho mais da área externa da estação. Aqui embaixo tem um túnel, então para quem vem de carro dali, tem um túnel que vem aqui por baixo e passa debaixo da estação. Então vamos entrar aqui no Mezanino. Aqui a gente tem venda de bilhetes, tanto da INS quanto da Riva. Essa estação, ela possui trens de dois operadores diferentes. Então você precisa comprar, se você precisar de bilhetes de papel, você vai comprar na respectiva máquina. Aqui também tem um balcão de atendimento da Riva. E aqui a gente já tem acesso às plataformas. Então, plataforma 1 ali na frente, plataformas 3 e 4, descendo as escadas e também tem elevador. Vou dar uma olhadinha aqui na tabela de horários. A gente vê aí, tanto trens da Riva, quanto trens da INS. Também tem ali um Euroban, que parece ser um tren mais regional, que vai ali até do sul. Vai mais para dentro da Alemanha. Foto bonita do Palácio. Vou pesquisar o que é depois. Olha, bastante trem, vagão de carga estacionado aqui. Vamos dar um panorama geral primeiro. Então, ela é uma estação parcialmente coberta, né? A gente tem as plataformas cobertas ali até certo ponto. E depois elas seguem sem cobertura. Vou caminhar aqui um pouquinho. Aqui à esquerda a gente vê um banheiro público. Os banheiros públicos geralmente são pagos. Esse aqui acredito que também seja. Não gosto de filmar no rosto das pessoas, então não vou virar ali para o lado para ver o banheiro agora. Mas aqui a gente vai ter, daqui a 25 minutos, esse trem regional Euroban. que vai até, olha aí, ele vai até Uppertal, que é a cidade que tem aqueles trens suspensos. Um dia eu preciso ir lá gravar um vídeo. Eu acho que não vai dar para ver na tela. Ah, consegui. Tá aí, Euroban. É, não tá aparecendo bem. Enfim. Caminhar aqui um pouquinho mais pela plataforma. Aqui a gente tem os totens das duas empresas. É bem interessante mencionar isso. Você, aqui na Holanda, precisa fazer check-in e check-out na estação de origem e na estação de destino. Então você começa a sua viagem, faz o check-in, seja nesses totens ou na roleta, se for uma estação que tenha roleta. E na estação de destino a mesma coisa. A exceção é quando você vai fazer uma baldeação entre diferentes empresas. Então nesse exemplo, aqui a gente tem, se você está fazendo uma baldeação da Riva para a INS, você primeiro precisa fazer o check-out na Riva, depois o check-in da INS. É a mesma coisa no sentido contrário. Então tem aí os totens das duas empresas. Vamos passar para o outro lado? Do outro lado tem menos gente. Vai ser melhor de filmar os detalhes. Deixa eu pausar o vídeo. E é dessa plataforma central que sai o trem para o aeroporto. Já tem algumas pessoas, eu não vou chegar perto delas para filmar. Então a gente vai ver aqui esses vagões que estão estacionados. Aqui a gente consegue ver um quadro de informações dos trens da Riva, que fazem parada nessa estação. Aqui embaixo, a Riva. E o quadro de horários. Eu acredito que do outro lado tenha os da INS. Exatamente, aqui está o quadro de horários da INS. Pode fazer uma pausa aí. Olha, e aqui o trem internacional para a Anônia. Pode fazer uma pausa aí para ver. Uma salinha de espera. Sempre tem nessas estações, mesmo nas menores, para você, enfim... Isso para o outro dia do frio. Hoje está um dia bem quente, mas no frio isso faz bastante diferença. E alguns trens estacionados ali na frente. Eu achei curioso que não tem nenhuma lojinha. Eu achei que uma estação desse tamanho teria um café ou alguma coisa do tipo. Mas aparentemente não tem. Tem alguma coisa aqui da Riva, mas fechada. E é isso. O trem para o aeroporto vai partir daqui a 16 minutos. O trem para o aeroporto vai partir daqui a 16 minutos. E é isso. Nesse vídeo vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Confira aí na playlist os demais vídeos dessa série. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.